Obrigada, vereador Almir, colegas, vereadores, boa tarde. Boa tarde a quem nos acompanha, aos que estão aqui no plenário. É um prazer poder hoje falar com vocês. Eu ouvi algumas coisas aqui, algumas vezes aqui, pelo vereador Adriano, pelo vereador Maurício, por alguns vereadores, sobre a questão de pessoas criticarem tanto o trabalho e não fazerem absolutamente nada, enfim, e se esconderem atrás de celulares, e se esconderem atrás de computador, com tanta coisa que a gente tem importante para tratar aqui, ter que trazer isso é tão chato, mas hoje eu sou obrigada a me unir aos senhores. Eu não gosto de trazer esse tipo de situações aqui, mas realmente eu quero citar algo muito, mas muito baixo que tem acontecido nessas últimas semanas. Recentemente, um projeto de lei foi aprovado na LESC, que gerou um incômodo por parte de alguns parlamentares, aliás, ou dos seus assessores. Trata-se do projeto de lei, o 861 barra 2019, que visa ensinar alunos da rede pública a respeito de mulheres influentes em nosso Estado. O projeto, ele é simples, ele é muito simples. Ele está trazendo a ideia de que as mulheres que foram relevantes em nosso Estado, vereadora Cris, a história seja contada e ensinada nas escolas. São mulheres como Anitta Garibaldi, professora Antonieta de Barros, e outras mulheres relevantes, cujas histórias marcaram gerações. Eu não sei se tem aí a foto do que foi feito, foi um fake soltado. Isso aí rodou no WhatsApp de todo mundo, e tem gente baixa, que sabe da verdade e fica publicando. Eu tenho ranço desse tipo de povo. Aí publicaram, dizendo que é um projeto de lei revolucionário para a educação básica de cunho feminista. E daí citou ali, inclusive, o deputado Ismael dos Santos, que aprovou e que apoiou, votou sim, esse projeto na Alesc. Aí, olha só, gente, acontece que, por melhor que seja o projeto, pessoas que talvez não compreendam o seu real significado ou o seu real sentido, disseminaram essa ideia de que o projeto faz alusão ao feminismo, às pautas feministas. Só que é o seguinte, mas saibam que eles acabam não vendo a importância de se tratar, porque tem alunos e tem pessoas que não sabem a diferença de uma mulher para a outra e não sabem qual é a importância dessas mulheres na nossa história. E a gente fica falando aqui, as pessoas ficam dizendo sobre direitos iguais e sobre isso e sobre aquilo, mas na hora de provar na prática, a coisa é toda equivocada, vereador Adriano. E, sinceramente, vou dizer a vocês que os nossos filhos, eles precisam disso, precisam de referências, de boas referências, porque o nosso país está cheio de referência ruim, de pessoas que são péssimas, de caráter péssimo, e leva os jovens a acreditar que são gente boa. Agora é o seguinte, nós precisamos, e se a gente precisa de boas referências, por que não? De mulheres que foram referências para o nosso Estado? Só que daí é o seguinte, eu até tenho um vídeo do deputado Ismael, eu fiz questão de trazer, Ari, por favor, eu peço que a TVL, não sei se está pronto aí para a gente soltar, eu gostaria que os senhores dessem uma olhada na justificativa. Não, nada disso. O que nós fizemos aqui foi valorizar a história de mulheres que contribuíram, como disse, para a história catarinense. Eu cito aqui o nome do nosso hall aqui, que é Antonieta de Barros, a maioria dos alunos catarinenses não sabe, nossos 300 mil alunos de Santa Catarina, que é Antonieta de Barros, mulher, negra, professora, foi a primeira deputada estadual de Santa Catarina. É esse tipo de cultura que nós queremos trazer. E aqui eu falo como doutor em literatura, deputado Belanda, não é possível a gente admitir isso. Eu vou fazer um apelo, eu não acredito que foram os deputados que fizeram isso, mas seus assessores, provavelmente, saiam do jardim da infância, venham para a maturidade parlamentar, por favor. Tostói, um dos maiores poetas da literatura universal, dizia, não existe grandeza quando simplicidade, bondade e verdade estiverem ausentes. Não existe grandeza se não houver verdade. Por favor, senhores produtores de fake news, saiam da lama das fake news e venham para as águas limpas da verdade. Esse era o meu desabafo. Eu preciso fazer, senhor presidente. Muito obrigada. Eu quero só concluir. Por que eu trouxe exclusivamente isso? Senhores, eu já falei algumas vezes aqui, inclusive, vereador Diego, quando eu eu fiz o meu primeiro pronunciamento ainda na posse, no dia da posse, o meu discurso, eu disse, vereador João, que nós temos que semear como vereadores. E isso é muito sério, gente. Nós temos que semear somente aquilo que Deus, que é santo, tem a prazer em regar. Não é espiritualizar as coisas, mas eu acredito que existe algo infalível que é a lei da semeadura. Eu acho, com convicção, que todos os meus colegas, eu já disse isso outras vezes aqui, tem potencial para ir muito mais longe do que a vereança. Muito mais longe. Para ser candidato a deputado estadual, deputado federal, governador, seja lá o que o coração de vocês desejem, façam isso. Só que façam de forma coerente. É muito triste ver dentro dessa casa acontecer esse tipo de propagação. Até me mandaram uma resposta dizendo assim, você soube disso e tal, fulano de tal está propagando isso. Falei, bom, quem não tem o que fazer, quem não quer trabalhar, faz esse tipo de coisa. E quando viu esse vídeo, disse, não, mas eu já vi esse vídeo, eu sei o que é, mas é época de campanha. Gente, que vergonha. Que vergonha. A política não é isso, gente. A política é muito mais do que essa sujeira, essa lama que a gente vê pré-período de eleição, principalmente para quem tem pretensões políticas. E vou dizer uma coisa, para quem tem pretensões políticas, fazer esse tipo de coisa, você não merece nem ser síndico de prédio. Nem isso. E claro que eu respeito muito, muito mesmo, os síndicos que fazem um trabalho excelente. Mas não merece ganhar nenhum tipo de eleição. Gente, que nós possamos ter a consciência de que política é séria e depende de nós, aqui nessa casa, que a gente possa moralizar a política que está tão, tão desgastada. Então, assim, só essa reflexão na tarde de hoje, eu teria outros assuntos importantes, mas, assim, isso é só, isso é só uma partícula, na verdade, do que tem acontecido desde o início do mandato, que eu tenho percebido. Eu tenho percebido cada coisinha que acontece já se propaga, já se propaga. E, assim, vereador Maurício, como é bom a gente poder propagar o trabalho bom que o senhor está fazendo na sua região. Isso é o que a gente tem que fazer. Nós não conseguimos, vereador Almir, estou concluindo, nós não conseguimos fazer o trabalho sozinho, ninguém é uma ilha, nós não somos uma ilha. Gente, por favor, quando eu falei sobre associações de moradores, eu disse aos senhores, vamos trabalhar junto, vamos trabalhar junto. Agora, assim, não usem seu tempo que é precioso, que a gente nunca sabe quanto tempo a gente tem de vida. Não invista a sua vida. É verdade. Gente, não invistam a vida de vocês em querer denigrir a imagem alheia. Façam bom trabalho que as pessoas vão aplaudir você. Ninguém vai aplaudir as pessoas que fazem esse tipo de coisa. Fica um conselho do meu coração, do meu coração como se fosse a última vez que eu fosse me pronunciar na minha vida. Façam o que gostariam que os outros fizessem para vocês. Tá bom? Seria isso, vereador. Muito obrigada.